GAS AUTO TAMBERNA STO NA IEN UNAUNI FA MERENA NAI REUCHANGA PENA NAMIAVA KAVORAK CHANTANTAR TAMBERNA GAS A TULT NI RADIO DON BOSCOA NA REUANIU ILA TANTAR AM TUNRAN LUA TENUÉ TUNTUN NI FANAJE NUSRATA NI ERA ARLALA FRIDO SACRIMAN UVELUM NI TAIINA NANTENAYNA VUNA FETE SARUBIDI MERKAM NI VAN TSU NIRAV ARI ULI NA REFUS SI NANATUTUS TUVRAZANA MAMUNZI SI YULSU GAS AUTO GAS AUTO FU Não pode ser mais para me. Você não pode deixar o clavio para ficar. Não, não é? Um clavio apenas não tem um cheio. Por que você não vai rodando ela? Esses são as agilhas. Ah, tudo bem. Estou muito a minha própria promovida. Você sabe sim, é isso? Você sabe se eu jamais levantar dentro do mar e aliás. Sim, mas isso não vai ficar ruim para ficar mais ou menos. Não é assim mesmo? Próximo dia o seu nome do seu pai? Certo estava em casa Disse você que nãoABRE! Bem, não há muito lá. Vamos melhorar o seu pai no marido? Ele deve estar lá fora da vida. Você sabe se sentar bem? Porque você mas... Se você quer morrer... Você não vai para morrer. Você mas vai rir. E aí... Olha só... Batele... Se lhe não pode, Kwanza... Ahahah... Aruna... O que você deseja que você está fazendo... Eu... Eu... Você deve... Bom dia, vamos, vamos aqui para fazer isso e vamos estar por dentro Eu não vou mandar, não é, eu já não vou fazer isso Merci, chérie Muito obrigada, querido? Eu não estou aqui com isso, não é? não tem nada não tem nada não tem nada sevetámos-nos não tem nada relatados com os maus não tem nada acredito que nessa prensa não tem nada mas não tem nada eu acho que é o pai do filho não me parece mas eu fiz um problema eu vou ficar com a família e eu não tenho nada e quando você que você está fazendo nada não se enacta a nossa vida que você estava a nossa vida É? É? Você pode fazer isso? Hum, hum. Eu tenho certeza que é isso. Eu vou fazer isso. Eu não tenho nada que fazer isso. Hum? É que você pode fazer isso? Ah, é isso aí. Você tem que fazer isso? Você pode fazer isso aí, não? Você não tem que fazer isso, não? É isso aí? Hum? Oi, eu tenho que fazer isso. Você pode fazer isso, não? Não é isso, senhora não, eu não sei. Eu acho que o povo só quer dizer que eu mesmo se vejo aqui. Você não sabe... a gente não sabe isso? Eu não sei, eu não sei. Você tem que ver a você, não vai fazer alguma coisa? André? Isso é muito bom, senhora? É? Se a gente ouve agora que você também sai com o quão. Você não sabe que você quer ver a sua conversa? Pois é, senhora não consegue. Senhora? Senhora, senhora... Por que você está vendo o meu pai? Nesse, eu te não gosto muito. Não Rodrigo, que você não apenas conhece a vida. Fique bem que você está cobrando. É isso aí, você está beginsando na minha casa. Ah, é isso aí. Uma souvenira. Por que se torna uma mão, ela fica. De uma vez que a gente se coletou no banco, você troca no Google, você consegue me fazer isso? O que você quer fazer? Você quer fazer uma mandalona? Você quer fazer uma mandalona? Ah, você quer que eu tenha gostado. Ah! Ah, você quer fazer uma mandalona? Você quer que o senhor tenha gostado? Ah, sim. Mas o senhor quer que a gente tenha gostado? Olha aqui, é você não sabe se nós não sabe? Ah, certo? Entendido assim, eu vou fazer uma mandalona, digamos. Você pode esperar as não vamos fazer grata? Ah, ah, ah. Mas o senhor quer fazer uma mandalona? Não posso fazer uma mandalona? É assim? Você quer que seja uma mandalona? ir para o médico eu me lembro como é melhor Pela allergies quando ela não ta sozinha ela está com suas palavras se ela não dá um albo a gente não está fazendo isso porque a gente vai me encerrar sua vida a gente vai fazer uma barra se elas vão ficar se eu não se afetar pra eu procurar a gente vai ter que ficar ai Sabe? É verdade Mãe, eu vou te dar o meu nome A mulher de Deus O goleiro Temos que a gente achar um dia que vem a dar uma coisa para ser que vem para ser Eu não sei Você não tem nada Você também tem que te dizer Você não tem nada Você não tem que me dizer Eu tenho que ir para eu Eu estou falando Eu não sei Eu não tenho que ir Eu não sei 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 É, Néari... Eu posso fazer uma coisa para o que ele morrer no tempo... É, é? Costa, é? Hum, hum... Você pode fazer uma coisa para o alfate... A gente não consegue fazer uma coisa do desafio, não é? Não é? O que você está fazendo aqui não é assim? É, sim? O que você pode fazer? Ele é importante para o meu dia. Ele está imaginando isso... O que é isso? 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 É muito legal e não feita o professor. O que é isso? Isso isso é vindo. Vamos lá depois! A gente não vai em farmácia? Ei, não vai. A gente vai no caralho, mademoiselle? Aonde? A gente vai lá. A gente vai lá pra fazer uma barra aqui. O senhor? Uhum. Você vai lá? A gente vai lá? A gente vai lá? Essa é a gente vai lá. Eu não vou falar isso. O senhor? O que é isso? 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 Tá? Não, não, não. Não, zoo verão, é a minha chance. Não, não, não. É a minha vida. Não, não, não. Aí, eu vou vir, um cara, eu vou abrir pra mim. Você deve ter uma gente aqui. Ah, uai? É isso que você quer ver? Você, você, a minha vida, eu não vou fazer a minha vida nem... Amém,�uktuk? Ele existe ruim dolos E o que ele está lutando? Ele ainda está lutando Tá linda com Deus? Eu acho que quem está questionando? Aí, eu sei que disse agora. Nós dizemos em como assim, Ah, não é? A gente que se faz uma mulher com a mãe. Ah, não, não é? Não é? Não é? Não é? Se você for um homem, você vai ficar com a morte e, para você tirar uma mão de uma mulher, para a mãe. Não é? Não é? Mandange na we, mangini no fama karalua kuna manja ya nawaz Si, nifato tenasatku Iye, tenasatku yo Tia, fa-fawunsa we Ha, a-a Famaninae Ange mantlo Iyitakum fata nantienako Iyitako Iyitakum tsuche ombun fangina fatako Fa-fawmatia vezane Mhmmm Tumat zange nu faye faye onda la pizza bunge o pizzabue A razombula manar tuke A-a-a Ka-a-ka cefawmatu tu vies sa somre sa cam nozoma tu yuhuitakum fata kue Aka mutu matum manangaja Iene Uuh, senk tse reu fambula meena tzare no A-a, santukurwe A-a-ka imnare intikean sawe A-a-a Kani doktam le pukte Sava cha mis mis nu e Meti alam fatanurmbila laifanane O natinaretna na Na wenz faatia ruva ten Vakek tau natupuk san sankt Na puisku ten amisi A-tena sava pofos maata lanjunari Ma-a-a-ka cefawmatu saavam siwam ku sawe Ma-a-a-ka cefawmatu saavam siwam ku sawek? A-a-a-a-ka cefawmatu saavam siwam ku sawek? A-a-a-a-ka cefawmatu saavam siwam ku sawek? A-a-a-ka cefawmatu saavam siwam ku sawek? A-a-a-ka cefawmatu saavam siwam ku sawek?" Sim, é isso? Sou mais me changer a sua vida. Não, não é? Eu sei muito bem. É isso que você tem que fazer. Estar em um futebol. Não tem problema. Você sabe que você conheça? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Você tem que... E a gente estava aliando a sua vida muito. Tudo bem, não? Eu não sou mentira, desde que tudo isso se for. Mas eu nunca estou vendo, pois fazemos isso para você. Como é que você não se sente tanto assim? Eu não queria nada. Você não quisowsows de mais uma coisa com a sua vida. Você não quis dizer? Bem, você acha que não é uma receita de uma manhã aqui? Ele não é como se não for. Ele não precisa estar com uma receita de uma receita de uma manhã. Ele é uma receita de uma receita de uma manhã. Sim, sim. Ele é muito bom. Você acha que a gente pode andar hoje. É tudo mais. Não é? Você pode ir mais a uma manhã aqui? Deixe-me, Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí? E como você faz isso, você não faz o meu pai, você não vai sair? Hum, hum, não vai sair de nós? Sim, é isso aí. Você não vai sair? Hum. Você vai sair da Secretaria de Opesana? Quem você vai sair? Vocês vão sair da sua família? Hum, hum, não é. Você vai sair da sua família, não é? Hum, é isso aí. E isso você dá para ouvir? Não? E eu não estou com a senha. Você pode ouvir o ministro para ouvir. Você deve ouvir o ministro da vila? Você pode ouvir o ministro da Vila e para ouvir o ministro das CARTEL? Você deve ouvir? Porque é isso que a gente que dá para ouvir o ministro para ouvir o ministro de Jair? Que nome? Tem nem... Você não tem jeito de dizer, não é a secretária? Não é o que você sabe, não é o que você faz? Uhum, então é o que você faz, não é! Você não tem o que você faz, não é? Não é o que você faz, não é? Você não sabe o que você faz, não é? Eu não sei, não sei, não sei. com o homem que se lembra do homem que a gente tem que fazer a fonte não esqueça o que você faz de novo te vamos falar com isso muito mais muito feliz você quer fazer isso você quer fazer isso eu não sei eu sim mas estou aqui se você pode não sei mas temos uma não sei tua mãe é uma estratégia que se ensina bem. É isso mesmo. Você já fez uma coisa, mas você não faz isso por mais você que não faz isso? Quando você faz isso? Você não faz isso. Você nunca faz isso. Mas você não faz isso. Você não faz uma coisa, mas você não faz isso. Você não faz isso. Você não faz isso. Nossa. Eu não tenho nada antes de que você tenha um problema. Eu não tenho nada a dizer. Mengula! Mengula! Oi, man. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu estou aqui a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Mengula! Ae, não é? Porra, não sou eu? Mãe, a gente já está comendo. Não é. A gente já está comendo o seu papel. Ele vai dar uma olhada. Tati, onde está, maman? Maman? Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, ae? Ae, ae, ae. Ae, não é, ae? Ah, não é? É bom dia, mamãe. Sasa! Sasa! Fai-se na teua! Uff! Suiãn falava, bitiridon fará faráquil na retifará-te-sante, a sua fute, né? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ah, diari? Diari? E a pancina matur faz-me a psaltina, ui? Ui? Ai restou-te-te um pulo na tabaça-te-te-a. Zato-a? Ah, então não foi. Não, não era um pulo na partaça-te-te-te-te-te. A perdação, de repente, se pegar a pente. Mas você meuchou desalto-te-te-te-te-te-te. Mas eliminou-te-te-te-te-te-te-te. Não é? Você não vai chorar-te-te-te-te? Não, não é? Não, não é? O que é isso? 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 Eu acho que é um bom latino desfaito com ele. Agora ele vai tirar a minha gula em seu lugar. Você está me levando para fazer isso? Sabe, você está andando com os cifros? A fazenda que andou me timido a ser uma rainha. Ai! Muita onda a varanga. Eu te curto. Eu te curto. Eu te curto! Eu te curto. Eu te curto quando eu estiver. Eu te curto quando eu estiver aqui. Eu te curto quando eu não fiz nada. Eu te curto quando eu estava com os cifros. Eu estarei um pouquinho. Eu não aprendo. Você não aprendeu. Você não aprendeu? Você não aprendeu? Não, não, não. Deixa eu colocar essa fotografia com seus olhos. Você está indo quando me dorme numhuang sobre... wieder um 협so pra voar às quais assim? Não, você tá indo para o próprio que eu were no roda. Vou mais kioses. bracas podem dar inter unlockingした deus... e que Есть uma encaixe que você se pressiona para ajudar tu agora. Mas se te nega a sua suede. O que é isso? 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 Alô? Alô? Vamos lá. Mas não, se você quiser, não? Não vai entrar na mesa. Por isso não vai entrar. Você vai encontrar uma máquina. Até o final, se você quiser ir para a Boa Sina de Caracaba. Não sei se isso, não? Isso é simples. Não é assim? Você... Isso é importante! Não vai encontrar... Se tiver aqui uma máquina... Não vai declarar... Não vai declarar que você não corre o que diz. Que deve ser a casa. Bom dia, eu posso fazer o que é que eu estou fazendo. Como você está, o Lula? Você está vendo isso? Está bem após a rivals de 10 anos, né? Não somos isso. Nós podemos ir para isso. É sim do que você faz isso. Não é só isso mesmo? Ele ajudou a fazer alguma coisa, né? Vamos. She is. Dois ventes. Você sabe que, como eu tinha ido aqui. Mais uma obra vem tudo assim e se senta nossas noção. Adeus me picar اس Setembro? Audi! Eu venho aqui... Vou ser percepido? Meu destino! Como eu conheço a minha mãe... O que é isso? 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 e o que você faz isso ? não perca mas você já está dizendo? não perca a uma rede deslizadas não, não perca a vida se não fossem brilhados seus ativos não perca a bondade não perca a verdade porque eles não estão estando assim E aqui não wurde isso antes... Muito melhor! E aíve gente que tinha que fazer isso antes... O que não é excedido e Gordon Cáibra porque são mais... Vamos querer ver no exemplo de vocês. A snatchão? Sim. ựainehar tiveram velocidade para fazer isso fora. E aí? 変a clarinha Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que é isso? Isso é isso? Sim, não tem a coragem de mim. Não sei se você não sabe, mas se não tem que ir para a minha vida. Não tem a coragem de mim, não é? Não sei se você não sabe. Porque você não sabe se você não sabe. Eu não quero dizer que é isso. E eu não sei se você não sabe. Ai eu quero dizer, tu não é o que você quer dizer Eu não sei se fala, eu estou dizendo Eu vou pegar o mauフim Você vai dar uma coisa? Eu não sei 37 Tadã, Tadã Andrei, eu devia sentir você Eu não sei que não, meu Deus, não é? Eu não sei Eu não sei se o que a minha vira O que é isso? Não vou te vergonha? Não vou te vergonha? Ah! Não estou bem! O que foi que estou falando? E o que você quer dizer? Olha aí! Olha! Não há problema. Não há problema, não? Não há problema. Você vira de mim um medo. Não há problema? Isso é o que eu não tenho. Não, não há problema! Não, não há problema. Você pode ter ouviado a se fazer um fonte para o salão? E vamos lá, gente? Na verdade, mas é isso aí? Não. Que sozinha de casa? Onde tem que ir comigo? Você pode ter que ir. Me lembra? Me lembra? É que isso é bom? Não, não é mesmo. Você está bem. Menos que não. que deram a frecadinha, e não deram a taludia? Ai, deus anos, deram a peço venida. Iê, deram a manhã tentar. Ajuda-nos aqui, né? Ajuda-nos aqui, uns parente fogo. Aria, a gente tem a manhã. Hum? Ele ainda não pode tentar. Ai, a gente não pode falar sobre quem ele ainda se faz mal a manhã. A manhã é a manhã. Obrigado Sônia É isso Hô� aqui Eu não posso Eu não posso Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu Tinha, se ameça, ele era futeu, mas títica. Ah, ah, ah. Aza, um tempo em funer, ué. Aza, ameça, ele era futeu, mas, tchau, acessa, aza, o vôde a ula. Tinha, não te ajumam, ginaul, zourzou? Fa, zanui, não rúmai, fa, mingavi. Esta é o pênis para não se anejo. Só entendi na tua cuida, eu vou em casa. Eu não adoro me! Está na risa que eu acho que tem e eu fai de tuas a reconhecer. Eu não adoro do que saiba, mas eu não adoro. Nossa! Eu não adoro! Você não adoro! Eu não adoro! Isso é que o fai de lutar, Música 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 Amos Música 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 sim não é não é mais não é não é é o O que é isso? É isso aí no nosso peito. Você pode pegar a sua roupa? Sim, Luísa. É isso aí que você fala. Por que? Você não sabe que você está comendo? Não, sim. Você deve... Não se sentar. Não se sentar? 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 E foi aquela luna reza, Fadi, hein? Tinha na fila, só montar atcuti? Alô? Alô? Negola? Fê-lhe no zato? Fê-lhe no zato? Manila? Anga? Fê-lhe no zato? Fai-lhe no zato? Sê-lhe no zato? Somnistat dê-neva, chanj, nienam, misteriava. Nen, ririava, nfana, nari, niaetan, fam, prafisa, nmei, ncula, senam, nun, sajua ncula, gasi. Nen, a fire, vá-la, nfana, k,... Nen, aaga, mei, nga, duri, n 60,000, nd, gain, duri nента, upe… Nen, nge, corPo xadal, c. Enga, certo a hum razbo com a mambina, na sãn c? Nen, ca'ola, c. Nen, ceis que agê-pame, né, inglês, kim ak teach Athens? eu não estou dando... e ir vendo tudo assim você tem... eu não posso me ajudar... eu não posso me ajudar... eu não posso me ajudar... ai derrota... e você! você não pode jogar isso... você não gosta de ir com nós sim? eu não sei... Ah, mas há muito tempo. Ah, então, é isso mesmo, mas não é muito mais. Não, não é? Não, não é? É o que eu estou fazendo, mas eu vou ficar com a vida. E quando eu estou fazendo isso, eu não vou ficar com a vida. Eu vou ficar com a vida. Eu vou ficar com a vida. Quando você achou, você não perdeu. O que é isso? Não, você não sabe? Não tem nada? Não tem nada, não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Que, que, ai, tem afan na piaça, né? O, o, ai? Sai vom firna o atsaico? Te ar, lhe expirion sanatunai? Tena malai el piazea, né? Leu atsukofndaia, nu é? 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 Aaa? Tena sa mea semandai, mincea? A ar mănii ne la pia omtușu, a cuarmii ngulei? A CIDADE NO BRASIL 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 o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo isso? É mesmo tempo que o inspector fez a fazer isso? Então, você está atuando e se lhe disse. E você está atuando Você pode fazer isso e fazer isso no lato de vocês. Até que você está atuando e se rindo em casa. E você não está atuando o que você está atuando e não está atuando por isso. Essa é a gente que está atuando. Olha aí, isso se derrubou. se ele não é isso vai meazuje? Sim, é isso satu eu vou fazer uma esplante e se trocar ela com isso pode ser mas não é isso a gente não faz isso para nós vamos nos convocar sempre que estamos nos executando e já estamos esperando se faz para que você não está mesmo que vamos nós mesmo eu não E agora, eu vou fazer uma reclamação. Vamos lá. Eu me sinto muito. Eu quero saber do que não é uma pessoa. Mas eu quero saber sobre isso. Ah! A pessoa é uma pessoa assim! Você vai nos ouvir a casa e a filha? Ah! Ei, eu quero desingir. Eu quero desingir a peça dentro da amigos. Não. Ah... Aham? O que é que é? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.